Vamos então com o tópico número 1, que tem como título a escolha dos sacerdotes. Subtópico 1, os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Subtópico 2, características especiais dos levitas. Subtópico 3, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Então, Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem eleve líderes para o ministério. Atos 13, 2. Então, é importante entender que não foi nepotismo, não foi Moisés quem escolheu Arão, quem escolheu os levitas, mas foi Deus. Então, através do quê? De uma atitude, de se colocar à disposição de Deus. Os levitas se colocaram à disposição de Deus, no episódio 1, o desenho de ouro. Então, Deus escolheu os levitas. Depois, Arão se dispôs a ajudar Moisés, quando Moisés foi ao Egito, não foi? E também, Arão estava sempre ajudando seu irmão em tudo. Então, ele estava o quê? Se dispondo, se colocando na posição de céu, de ajudante. Então, Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote. Então, a escolha foi de Deus, não foi de Moisés. Então, Arão é escolhido no dia lá, aquelas varas foram colocadas e a vara de Arão floresceu. Então, Deus estava colocando Arão como sumo sacerdote. E também, os filhos de Arão não foi Arão que colocou em Moisés. Foi Deus quem disse o nome um por um, que seriam sacerdotes. Subtopo 1, os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Números 1, 49, 50 e 3, 6. Assim, o sacerdote de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Números 1, 52 e 53. Veja bem, a posição proeminente aqui, quer dizer, uma posição diante de Deus. Nem sempre a posição diante de Deus para os homens é a melhor. Às vezes a pessoa acha que a posição melhor é ter o que? Dinheiro, fazendas, carro, mansões. E para Deus, a posição melhor é quem? É escolhido para ficar mais próximo dele. Tem muita gente confundindo isso hoje, né? Então, cuidado com isso. Isso é teologia da prosperidade. Os levitas só tiveram 48 cidades de possessão em toda a terra de Israel. E dessas 48, 6 eram cidades de refúgio. Onde se refugiavam as pessoas que sem querer, não foi premeditado, mas sem querer mataram alguém, por exemplo. Foi caçar, atirava lá uma flecha no animal. Não acertava e acertava uma pessoa que estava lá atrás e ele não tinha visto essa pessoa. Então, ele não foi culpado da pessoa morrer. Então, ele tinha que correr para a cidade de refúgio para que os parentes daquela pessoa que morreu não o matassem para se vingarem. Então, ele corria para lá. E ele ficava nessa cidade até o som-sacerdote morrer. Aí, então, ele poderia sair livre. Mas não poderia ser morto por ninguém. Características especiais dos levitas. Aqui destacaremos duas características especiais dos levitas. A primeira, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. E a segunda, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento, mantinham a mesma fé. Ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo. Portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. João 17, 20 e 21. Então, aqui, olha. Os sacerdotes e até o som-sacerdote e os levitas andavam tudo com a túnica branca, tudo com a roupa, né? Vamos falar assim, um camisolão branco, batendo até os pés. Todos andavam com a roupa igual. Não tinha distinção entre eles. Agora, na hora de ministrar, é que colocavam a roupa especial. Mas na hora que não estavam ministrando no tabernáculo, todos se vestiam de igual maneira. Então, não tinha maior, menor. Todos estavam unidos em torno de fazer uma obra para Deus. Então, assim que deve ser. A igreja toda deve estar unida, pensando em ganhar almas. Todos unidos para ganhar almas. Esse é o objetivo da igreja. Se todos se unirem para ganhar almas, vai haver o quê? União na igreja. Não pode um grupo querer se divertir, enquanto outro grupo quer evangelizar. Não pode um grupo ficar assistindo cultos, enquanto outro grupo está interessado em cultuar a Deus, em adorar a Deus. Então, todos devem ter o mesmo objetivo. E sempre o objetivo deve ser esse. Ganhar almas. Crescimento do reino de Deus. Edificação de todos. Então, o objetivo é sempre ter o povo tirado do mundo e a disposição de Deus para trabalhar para Deus. Lembrando que ali Moisés era o líder e todos aqueles que tentaram se rebelar contra Moisés se deram mal. E foi Deus mesmo quem os repreendeu. Nós vamos ver até os seus irmãos se rebelaram e milhares de coréprosa por causa disso. E vamos ver aí, né, coré ou corá. Vamos ver terra se abrindo, engolindo, né, as pessoas. Vamos ver pessoas morrendo de pragas. Então, Deus mesmo entrava a favor do líder que ele escolheu. Então, líder, você não pode você ficar perseguindo as pessoas. Não pode você querer se vingar das pessoas. Então, é Deus que faz isso. Então, olha só, o líder, ele é o líder chamado por Deus. Então, ele está tranquilo. Deus chamou. Não persiga as pessoas. Quem tem que defender você é Deus. Não é você que vai se defender, nem você que vai se vingar a si mesmo. Sultórico 3, então, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Separados pelo e para o Senhor, não podiam executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Números 1, 50, 3, 12. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se emparaçam com o negócio desta vida. Segundo Timóteo 2, 4. Ratificando esse princípio, Nosso Senhor declarou que o vocacionário para a terra não pode olhar para trás. Lucas 9, 62. É preciso olhar para a frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Hebreus 10, 31. Este é um grande problema que existe hoje na igreja. Mas grande mesmo. Nós temos vários pastores que estão trabalhando secularmente e aí não conseguem achar tempo para visitar as ovelhas, não conseguem achar tempo para evangelizar, não conseguem achar tempo para jejuar, não conseguem achar tempo para estudar a Bíblia, não conseguem achar tempo para orarem, pelo menos aí de duas a três horas por dia. Não temos obreiros fazendo isso. Por quê? Porque estão trabalhando para se sustentarem. Mas o princípio bíblico é esse. Olha, os levitas, qual é a sua herança? Deus. Ah, mas todos vão herdar em muitas terras e tal. Pois é. Mas nós aqui só vamos herdar essas poucas cidades aqui. 48 cidades. Das 48 e 6 são cidades de refúgio. E também 1,5 quilômetro só de extensão ali. Essas cidades com o seu arrabalde, suas terras em volta. Só 1,5 quilômetro de diâmetro em volta. Olha só. Então eles tinham pouca possessão. Deus não queria que eles ficassem ocupados com as coisas materiais, terrenas. Mas eles deviam se ocupar com as coisas de Deus. Então eles trabalhavam para Deus. E Deus sustentava todos eles. Aí das ofertas lá. Eles cobriam daquilo que o povo dava para Deus. Então deve ser assim. Quem alimenta o servo de Deus? O povo de Deus. Olha só. Mas a pessoa está dando é para aquele servo de Deus? Não. Está dando para Deus. Se você está dando o dízimo para um pastor, você está dando o dízimo para a pessoa errada. Se você está dando oferta para um pastor, você está dando oferta para a pessoa errada. Você dá as coisas para Deus. Quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, é para Deus. Aí Deus vai dar ao seu servo. Veja só. Não vá pensar o que você está dando para aquela pessoa. Tem muita gente confundindo isso. Não faça isso. Ah, eu vou ao parado da dízimo, porque aquele pastor ali comprou o carro, mas aquele faz não sei o que com o dinheiro. Veja bem, você não está dando dinheiro para o pastor, você está dando dinheiro para Deus. Agora, o que o pastor vai fazer com o dinheiro que você deu? É Deus que vai permitir ou não. É Deus que vai cuidar disso ou não. Você não tem nada que se meter com isso. Você está dando o seu dízimo para Deus. Você está cumprindo a sua parte, dando o seu dízimo, a sua oferta para Deus. Agora, você pode ajudar? Pode. Chegou o pastor, vamos fazer evangelismo aqui, vamos gastar um dinheiro aqui, investindo aqui nisso, nisso e tal. Pode, pode. Ele é obrigado a ceder? Não. Ele vai ter a orientação de Deus, a orientação de Deus sobre ele. Ele vai decidir o que fazer, onde direcionar esse dinheiro. Ele tem lá um conselho, que vai aconselhar onde ele vai usar esse dinheiro. Então, vimos aí que existe um princípio aí, de aquele que vai fazer a obra de Deus, viva dessa obra de Deus. Viva daquilo que Deus vai dar para ele. É Deus que vai sustentar. E é assim que eu vivo. Eu vivo daquilo que Deus manda na minha conta. Eu estou há três anos sem emprego, século lá, e eu entreguei para Deus a minha vida, e Ele tem sustentado. Eu não devo nada para ninguém. Vivo com um pouquinho? Vivo. Falta de vez em quando, cadinho e tal, vai passar fome e nunca passei. Então, Deus é quem cuida de mim. Ele manda. Tem gente que eu nem conheço, mas manda lá, que eu não tenho a minha conta. No dia de eu pagar minhas contas, sempre aparece alguém que vai suprir essa necessidade. Agora, essa pessoa está dando para mim? Não, está dando para Deus. Deus é que está me dando para poder suprir as minhas necessidades. Vamos para o tópico 2, vestimenta sacerdotal para o serviço. Subtópico 1, simbologia da vestimenta sacerdotal. Subtópico 2, a túnica chamada éfre. Subtópico 3, urim e tunim. Subtópico 1, então, simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. Êxodo 28, 2. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Então, aqui vai falar para nós, já que todos nós somos sacerdotes, é assim que era o cristianismo. Se aceitou Jesus, passa a ser sacerdote. Então, o sacerdote se veste com as demais pessoas? Não. todos os sacerdotes possuem uma vestimenta própria para exercer o seu sacerdócio. Então, todo crente tem que ter, deve ter uma vestimenta própria de um crente. Olha aí, outro dia eu falei com uma pessoa, a pessoa falou sobre as vestes. E eu disse para ele assim, olha, é o seguinte, você tem a sua igreja lá, o seu costume, a sua roupa. Agora, pedindo a coisa, você entra em todo lugar com essa roupa sua aí, eu entro em qualquer lugar com a minha roupa de crente. E todos vão perceber que esta roupa é uma roupa decente. Eu posso, então, representar Deus com a minha roupa em qualquer lugar que eu estiver. Agora, você pode entrar, por exemplo, em uma repartição pública, você pode entrar em qualquer igreja com a sua roupa, você pode entrar na casa de qualquer pessoa com essa roupa. Então, você está realmente representando Deus com essa roupa? Então, nós devemos olhar isso, é importante, olhando aqui para a nossa lição. Então, a roupa ali servia de glória e ornamento. Então, demonstrava, servo de Deus. Demonstrava a glória de quem? Da pessoa? Não, a glória de Deus sobre ele. Ornamento, o que? Embelezamento. Então, a roupa bonita, né? Agora, tem gente também que exagera, nós temos isso aí, vários pregadores, cantores, que estão exagerando também na roupa. Então, não é para você brigar, quem tem que brilhar é Deus. Então, a roupa decente, quem brilha é Deus. Se está exagerado, quem vai brilhar é você, também não pode. Subtópio 2, a tônica chamada Éfuge, êxodo 28, era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Exodo 28, 6 a 8. As tiras tinham engastos de ouro com pedras de ônibus em cada uma, tinha a gravação dos homens dos filhos de Israel. Dos engastos de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O Éfuge tecia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote. Por levar sobre os homens dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Eu coloquei para você então essa figura aí, você vê, olha, essa túnica bordada, essa túnica branca aí, você vê, era a roupa normal dos sacerdotes de todos os levitas. Então, o sacerdote usava essa túnica aí. E aí Obrigado.